Mas é um cagasse bom Caiu, tá vendo? Tá foda hoje Calma, agora eu não caírei mais Eu acredito, eu acredito, senhor Cabo bugado, cara Oi, Pedro, boa noite, tudo bem? Oi, Lucas, bocadinha, tudo bom? Caralho Mas não é culpa minha É do... Sei lá do que é, gente Eu já troquei de cabo Eu não sei por que cai Cadê? Tu me convidou? Mandou convite? Peraí, gente, eu vou dar tela azul só pra entrar no convite Entrei Eu acho Putz, agora meu alerta não funcionou Muito obrigada, Di Gente, calma aí Porque aqui é assim Cai uma coisa, cai tudo Vamos ativar aqui o som Ai, o som bugou Agora foi Isso é a risada do vídeo Muito obrigada, Di Agora foi, hein É Eu tô usando a caixinha pra sair Aham Isso mesmo Bom, acho que agora não cai mais Ai, eu não dei pronto Eu dei pronto, hein Obrigada, Di Ai, meu Deus É outro bagulho que eu fiz aqui e não saiu Gente Vamos, vamos jogar Eu vou pegar Não Oi, Mercury Tudo bem? Como você está? Meu Wi-Fi tá bugando Ai, meu Deus Não A Pri falou que o Wi-Fi dela tá bugando Eu não Eu não tô jogando pelo Wi-Fi, não Se eu jogar pelo Wi-Fi Que é a internet que eu tenho A live não roda Ai, gente Olha Eu tô sendo sabotada Pelos meus próprios aparelhos A internet que cai A live que cai Agora lá Agora lá Não acha a porra da partida Ai, gente A vida é difícil Boa noite, Pedro Tudo bem Tudo bem Tá o quê? Gente, não tem Não tem Dois sobreviventes Pra jogar com nós? Só precisamos de dois 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 carinhas Oi, o Di colocou O Master Deu oi aí Como é que tu sabe Que ele tá aí? Não Que o Di colocou O teu O teu O teu SH Olha isso Olha isso, gente Que demora, cara Tenho até medo De sair É pequeno? Ah, é verdade O Di colocou O teu SH Pelo teu O teu O teu nick Do Dead by the Light Tá vendo? É o mesmo Da Twitch Nem parece que Travacei Agoitado, cara Mas ele perdeu o cartão Nossa, gente Vai demorar um ano Esse negócio aqui Eu resisti Ah, não Esses aí Eu não tenho como Resetar, não Da lojinha Eu resetei Os beijinhos? Não Os beijinhos Dá pra tu resetar O que já foi dado Tu devolve E tu reseta Eu já fiz isso Hoje Mas é porque Antes ele não podia Eu não deixava ele Participar de nada Porque eu falava Que ele era Moderador Não, então Mas coitado, né? Cara Tira Tira o pronto Dessa birosca aí Esse jogo Tá trolando Com a nossa cara Não tem Não tem, gente Poxa, cara A gente só queria jogar uma partida Nossa, muda de jogo Gi, eu tô quase mudando A gente não acha partida, cara Eu acho que o jogo Burrou Vai jogar Fall Guys Eu nem tenho Fall Guys Baixado Tá em falta Jogador O povo tá jogando Com o time fechado Só pode Tá mesmo A demora Que era aquela hora Que eu tava tentando Indy Killer Então eu vou sair do grupo E vou te convidar Pera aí Vamos ver Como é que sai do grupo? Nem sei Deixar o grupo Tchau Fui Vou te mandar convite Minecraft Minecraft é ruim É o servidor É o servidor mesmo Não, pera aí Eu vou te mandar Ah, mandei Se não for agora Desisto Vou trocar de jogo Não, aí eu vou jogar Acho que Resident Evil 3 Tá pronto Vamos ver Tu já apareceu pra mim? Eu nem sei como é que mudar De servidor Como é que põe Outro servidor Eu não sei como é que muda De servidor Então Amém Uma hora Depois E só achou Uma pessoa Olha lá Cadê a outra? Ah Não, você vai Ah, eu fiz isso, Di Eu fiz isso Eu mudei Eu que chamei pro grupo O Di falou que muda de servidor Quando você monta outro grupo Tá o quê? Tá chovendo, hein? De headset Tô escutando Jesus 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 Muito obrigada, moderador. O que é isso? Só para você escutar a risadinha? Maléfica? Não, é qualquer beat do... Por isso que ele está dando um beat. Qualquer beat que doa, sai a risada. É o som do beat. Isso vicia. Pelo amor de Deus, hein? Não sou eu, eu estou parada. Vamos, vamos colocar. Vamos colocar uns gritos que nem no Master lá para me dar uns pulos. A porra alta pra caralho. Por que, Master? Mentira, você está escorrendo um viradouro. Não, alguém fez um girador, pô. Ai, errei. Não, a pessoa terminou um girador, eu acho. Oi, Roberto, tudo bem? Cadê meu nome na testa? Cadê meu tube? Fala, final bosta. Tudo bem? Como você está? Obrigada, meu querido. Hoje eu vim, arrasou. Ui, delícia. Ó, acabei de fazer outro, hein? Falta dois, três giradores. Ih, o que? Eu quero até ouvir. Não sei, eu não vi, eu não quero ver. Eu estou perto da porta. Eu podia ser aquelas camper. Ficar aqui na porta. Só esperando o pessoal montar o girador para me fugir. Vou ficar camperando lá na porta. Tem um girador aqui, eu não sei se está pronto. O importante é vencer, também acho. Também acho. Nem custe o que custar, né? Ó lá, ó. Terminaram mais um. Faltou dois giradores. Eu estou do lado da porta. O que eu podia fazer? Ficar aqui, ó. Só camperando, ó. Tem que ser um bom de nada. Puta, é a mulher que canta. É a mulher que geme. Eu estou escutando ela. É a mulher que geme. Eu também tenho. Ai! Mas eu tenho a agonia da musiquinha. Dessa garota que canta. Falta dois giradores, mas ele tudo foi pego, cara. Daqui a pouco, daqui a pouco. Olha o curto, cara. Vai dar, eu vou dar já já. O curto aqui. Eu estou vendo um killer perto de mim, cara. Olha aqui. Cadê ela? Eu também. Ela está camperando aí? E aí? Ela está camperando, não está? Então não vai, não. Ela está me procurando. Eu estourei o girador. Ah, não. Tem um cara correndo que não é desesperado. Vem aqui para a pedrinha. Meu filho, vai fazer o girador não. Tu está sangrando, demônio. Então fica aí. Faz o girador aí que eu vou tentar salvar o master. Tá te camperando? Na cara de pau? Eu vou te tirar, então. Ela vai correr atrás do cara. Essa música, eu vou ter pesadelo. Dá para te esperar? Ela está aí, ó. Porra. Corre. Não seja mais cego, pelo amor de Deus. Ih, é o que me fudi agora, ó. Isso não é bom, não é bom. Partida irá dar ruim. Partida, partida. Killer camperando. Nossa. Topeia. Cara, o dia que eu for killer, eu vou camperar tanto. Mas eu vou camperar tanto. Vai foder a vida dos outros. Vai atrás dos caras. Está arrumando o girador. Pode vir aqui me salvar. Ela não está aqui não. Ah, não. Ela está assim, ó. Ela está camperando, velho. Ai, fugir. Fugir do gancho. Fugir do gancho. Me deixa viva. Ela está me levando para o gancho. dentro da casa. Filha da puta. Estou na parte de cima. Agora acho que eu morro. Eu não vou conseguir. Não. Me salve. Ela não vai deixar vocês me salvarem. Ela está camperando. Deixa eu morrer. Vai embora. Vai embora. Abre a porta e vai embora. Ela está me camperando. Eu vou me matar. Eu falei para não vir. Eu falei. Ela é camper. Eu falei. Ai, olha. Eu tenho um ódio de camper. Um ódio. Não está escrito. Meu ódio é tão grande. Que dá vontade de fazer o mesmo. Ai, testa aí, ó. Nem vai dar para assistir. Muito ruim. Muito ruim essa mulher, cara. Essa aí é aquele que vomita na gente. De camper, né? Também acho ruim. Aí ela acaba pegando. É, não sei que graça que tem. Ela fica ali me camperando. Fala aí, garanteago. Tudo bom contigo? Olha, já dei pronto. Já. Chateada com os camper. Eu estou puta com os camper. O pessoal fica de camper nesse jogo porque ninguém foge. A gente fica que nem uns retardados tentando salvar os amigos. Vamos jogar no sábado. Porque amanhã... Ó, hoje eu trabalhei a tarde toda. Amanhã eu trabalho de manhã. Não, amanhã eu trabalho a tarde também. Sexta eu só vou dar uma aula. Mas é na parte da tarde. E sábado eu estou de boa. Vamos jogar sábado. Sábado não joga. Eu vou ter que trabalhar, né, filho? Tá foda. Acabou minha mordomia. Acabou minha mamata. Aí o sábado não joga sem falta. Agora... Tá foda. Pelo menos só tem nós duas de colete. Dá o pranço. Os caras parecem irmãos. Estão os dois com o medroso. Vamos. Dá pranço, meu filho. Não, o carinha ali, ó. O CJ. Oh, meu. Bom, a gente tem que pelo menos ganhar uma, né? Fazer o que de chorar uma vez. A musiquinha da demônio. Fica na nossa cabeça. Oi, Rian. Tudo bem com você? Como você está? Buenas noites. Gente, se alguém aí no chat quiser jogar com a gente, sinta-se convidado a entrar no DVD. Nós queremos muito pessoas para fazer uma personalizada. Eu criei de quilo uma vez na minha vida para matar alguém. Ah, eu também estou bem. Morrendo de frio, meu filho. Eu estou até de meia no pé. E olha que eu não sou de usar meia. Eu não sou de usar meia. Não gosto de usar meia. Mas eu estou de meia no pé. Eu não estou de calça porque eu não gosto de usar calça, não. PS4, Xbox, PC. Esse jogo é cross. Tudo, tudo. Nossa, não tinha vindo nesse mapa assim, claro, desse jeito ainda não, hein? O mapa de dia, gostei, hein? Claro, cavaleiro. Pode jogar sim, meu querido. Venha. Tudo bem com você? Foi mal, foi mal. Foi mal. Ela está vindo, ela está vindo. Sai daí, Master. De novo, o mesmo killer. Foi mal, foi mal. Eu que trouxe ela. Eu estou bem, eu estou bem. Ó, assim que eu sair daqui, eu te convido. Como é que está seu nome? Está cavaleiros mesmo? Ih, o killer que trouxe. O killer caiu a internet do killer. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Vitória, vitória. 1 a 0. Vou chamar. Vamos, cavaleiros, jogar. Bora. Está cavaleiros mesmo, seu nick? A gente tem que fazer um killer que quitou, ó. Fizemos o killer chorar sem nem jogar. A internet dele caiu. Caiu. TV, TTV. Eu vou te adicionar, peraí. Amigos. Oxe, gente. Ih, meu filho, eu abri. Obrigada, Jô. Opa! E abre o teclado. T... Peraí, tira o pronto. TTV barra. Master, tira o pronto. Vou dar na sua cara. Cavaleiro. Master, tira o pronto. Tira o pronto. Vou dar na sua cara. Nossa, está mais rápido que eu. Cavaleiro. Eu aqui me inscrever no nome dele e já me mandou a solicitação. Arrasou. Cadê? Aparece aí a solicitação. Aceita. Está mais ligeiro que eu. Até eu inscrever aqui e já mandei convite. Bora, Rian. Vem, Rian. Vem fechar o time. Ai, olha lá. O cavaleiro parece uma embalagem de presente. Está carregando aqui. Vamos esperar o Rian. Já temos quatro jogadores. Se aparecer mais um, a gente vai se personalizar, hein? O Zé do caixão. Ah, não. O Rafa. O Rafa Zé Love. O Rafa falou que seis e meia ia estar de boa para jogar, mas até agora não apareceu. Boa tarde, Loki. Tudo bem? Vamos esperar o Rian. Rian, você vai me mandar convite? Ou eu te mando convite? Ou você já é meu amigo? Ou não? Não, acho que não, hein? Eu também acho. Põe uma roupa discreta. Ó, o cavaleiro está chamando mais atenção de presente de Natal aqui, ó. Tudo bom. Que bom. Graças a Deus. Eu coloquei minha Claudete toda suja e esmunda. Ó, aí sim, cavaleiro. Aí eu vi sucesso. Rian, cadê você? Eu vi aqui só para te ver. Ó, a minazinha dele vai meter a luz na cara do Killer, hein? Que o Master não sabe pôr a luz na cara do Killer. Olha a roupa dele. Vai de verde-limão. Vou tentar te adicionar antes de você me adicionar. Pera aí. É que é mó ruim escrever nesse teclado aqui. Vou escrever aqui. N, T, T, underline. Tomara que não conte letra, hein? Louie. N. Crack killer. Meu, não brinca comigo, não. Cadê? Não, concluí. Ai, que bosta. Pera aí. Acho que tem que colocar as letras. Não, não. Não, não. Não, não. Tem que colocar aqui asterisco embaixo do nome. Ah, tá. Já vi. Qual que é o teu asterisco? Porque eu sei que tem o asterisco é único, né? T, C, underline. O que mesmo? Clow. E... E... Tá de mongordo. E... Não tá te achando, não. 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 Como tá errado? É o que tu colocou Ah, tu mandou errado? Olha lá, Chloe Ah, tem um R maiúsculo Mas mesmo assim Ah, eu vou te matar, Rian Ele colocou errado, cara Mata o Rian agora ou na partida? Na partida, né? Eu deixo ele lá no gancho Vou deixar ele no gancho, hein? Ninguém salvou o Rian Vamos te deixar sofrer Boa noite, Hunters Tudo bem? Tô bem, mulher Graças a Deus Eu aqui procurando Tá, mas não te achou ainda não, Rian Ah, tu é esse aqui, né? Só tem um? Deve ser tu Ai, cacete Agora, mandei pedido Ou eu tô entrando no perfil da pessoa? Não sei Ai, tô entrando no teu perfil Já vou te mandar solicitação de amizade Aceita aí, gente Tela azul Mas eu estou aqui, hein? Eu estou aqui falando com vocês E agora? Aceita aí a solicitação de amizade Senão tu não entra Não, acho assim a hashtag Graças a Deus, Cavaleiros Deverei ter que jogar com a minha personagem Nada, mulher Aqui eu vi Aqui, ó Eu jogo de clandete Que é porque a garota se cuida Pronto, Rian Agora eu te acho aqui A sua clandete tem problemas Tu tá online? Fica as online aí, ó Aqui, ó Apareceu, ó Nossa, já entrou no grupo Arrasou Bora, dei pronto Dei pronto Tem que matar todo mundo no machado Ah, Hunter Se eu tivesse mais uma Se a gente tivesse mais uma A gente ia fazer uma personalizada Pra ir de killer Matando Deus e o mundo Olá, beijinhos aqui de Portugal Obrigada, The Killer Obrigada, The Killer77 Beijinhos pra você do Brasil 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 Tem que matar todo mundo no machado É sacanagem, mulher Bem queria Bem queria Bora Ó, se o Zé do Cachão Aparecesse Ou o Rafazelove Dá pra fazer a personalizada O Dino Não curte esse jogo É igual a Sandra Tô escura no cu Ah, eu já falei Mas ó Um falou pra mim assim Seis e meio Eu tô aí Já é quase sete Não deu as cara O outro Coitado Nem Nem respondeu Minha mensagem Então O outro Tava as offline Tô triste Calma aí Eu esqueci de te colocar na party Oh, Deus Oh, Céus Eu tô aqui, hein Gente Só tô adicionando amiguinha Eu esqueci do Rihanna Pare Vai, Jesus 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 Não deixei minha personagem morrer, hein Proteja a minha Claudete Quando eu chegar aí A minha Claudete Vai tá curubu na cabeça Não Faz isso Coitada da minha Claudete Cara NTC Faça o girador Faça o girador Aqui, ó Adicionei Na parte Fiz merda Fiz merda Voltei Ainda bem Que o load Desse jogo Demora O Di colocou Só curto Sexta-feira 13 Oi, Evertoni Voltei 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 Voltei, Evertoni Vocês gostam de correr, né Eu não corro, não Eu sou cagona Eu não lembro De ter vindo Nesse mapa, não Quem é? Puta, que susto Oi, Grunge Tudo bom? Tudo bem, Grunge Como você tá? Como você tá, amigo? Olha, eu abri Faz 36 minutos, amigo Mentira Miguelzinho Obrigada pela Pela raid Não, amigo Não, amigo Eu não levei Um susto com você Eu levei Um susto Com Com o amigo Que entrou na party De nada, killer De nada, meu querido Oi, Miguel Muito obrigada Pela sua raid Obrigado, meu amor Obrigado, viu Eu tenho que aparecer Ela na sua live Pra ver você Jogando também Nossa Derrubou dois Cara Você Mas você Eu vou lá Erguer Corre Ai, meu Deus Grunge Calma aí Que eu já te dou Amigo Vou te alcançar De Ô, Grunge Eu resetei Amigo Eu resetei Que hoje O O O Master Resgatou o Giftcar E a gente começou A corrida de novo Mas você já tá Na frente do dia Hoje de manhã O Master Foi lá E resgatou Cara A corrida Começou de novo O Di já tá Como Você já tá Você já tá Na frente dele Amigo Eu vou te dar Já seus pontos O Di foi tentar Passar o Master Só que deu ruim Ai Ai O Di já me achou Socorro Ah, o cara Tá campeando Os geradores Eu falo mesmo Ih, me fudi Ih, me fudi Me fudi Me fudi Sai, piada Eu tô levando o killer Eu tô levando o killer Corre, corre Boa Obrigada Di Pelo beat Ó, o killer O killer não me viu Cara Killer cego da porra Passou do meu lado Minha boneca gemendo aqui Ele não me viu Obrigada Di Ai Agora eu me fudi Agora eu me fudi Alguém me salva aqui Eu vou me Não, ele vai me pôr no gancho Não vem aqui não Gente, ele vai me pôr no gancho Nossa, essa partida é a partida da zoeira Que é isso Di Não Tá não Tô abrindo aqui Pra dar os pontos Do grujo Minha vida Minha vida Fudeu Fudeu Merda Que que é Vai, vai Eu tô com o Tentão gerador Calma Calma Que eu já não fude de vocês Meninos Deixa terminar essa partida AAAAAAAA O que é Tô com o killer 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 Ah, eu vou morrer Calma, essa partida foi zoeira A próxima a gente vai jogar sério A próxima Não quita não Que toma ban Que quitar toma ban Eu vou deixar não matar A próxima parte vai dar bom Chegou Não tem problema Essa partida foi muito zoeira Eu vou jogar sério agora Eu vou jogar focada Focada no objetivo Eu vou jogar Oi, que luckinho Tudo bem, meu amor Como cê tá? Ó, já dei o do grunge Os pontos Agora vou dar o do dito Pronto Pontos dados Cruz Cruz tá em segundo E Jill tá em primeiro Ai, gente Quem sobrou? Ó, o cavaleiro E o NPC Já? Ih, já era O killer ganhou A próxima partida Vocês vão jogar sério A gente vai dar um baile No killer Vamos dar um baile No killer Vamos dar um baile no killer Gente, gente Caso tem alguém no chat Queira jogar com nós Uma personalizada A gente aceita Tu não tá formando pontos ainda? Tu não abriu minha live ainda, Master? Arrasou, Rian Isso aí Exatamente Pesa na dele No juízo dele Ah, Master Oi, Chuck Que canta Que canta fitas Qual que é a das fitas? O do resgate Do 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 Vem jogar? Isso é uma Isso é um meme Não é uma música Mas o Chuck Chega Causando Isso é um meme Não é uma música Ah, Master Seja bem-vindo, Master Ah Fitas é um cantor russo? Procura aí, moderador Vou cantar em O Chuck 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 Não Nunca escutei Não, o meme Eu já vi O meme Eu já vi Isso Ah, ah, ah Ai, é mesmo Eu não sabia Que ele é um cantor É, moderador É uma que tem assim Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Eu fiz igualzinho, cara Ninguém pode falar que não Acho que é o sete elementos Essa partida é séria, hein, gente Vamos focar no objetivo Não vamos correr Ah 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 Põe em português Só pra ver como é Põe em português Que em russo Eu não vou conseguir falar É igual inglês Vai sair Vai sair Russo, óbvio Então põe em russo aí Põe russo Não vou cantar Não vou cantar duas palavras Tenho até medo, cara Não tem como cantar isso aqui não, cara Não dá Não dá Não dá Não dá, gente Chandra Chandra Chambambra 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 Eu não tenho Eu tô aqui Eu vou mudar Vou tentar o português Inglês não vai rolar, ó Em português Eu vim te trazer essa canção Eu vim te trazer essa canção Ai meu Deus Do mundo dos sonhos Eu vim te trazer essa canção Com lágrimas de cristal Eu vim te trazer essa canção Por amor Eu vim te trazer essa canção Russo não rolou Chambambra Chambambra O russo não saiu uma palavra Nem isso saiu O russo Cadê? Ó I appreciate Day 2 Pciei I Mildrões Chambambra Chambambra Não dá Não dá Não saiu nada Foi mal Vanessa Boa noite Tudo bem Obrigada pelo beat Gente Olha o corpo Na minha cabeça Droga Sai da minha cabeça Demônio Que voa Ai eu morri de rir agora Oi Van Tudo bem? O refrão é esse Menino O refrão aqui Gente Parem de correr Achei o gerador O refrão Chandra Brambra Chandra 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 Brambra Chandra 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 Brambra Chandra Chandra Tá pago Márcia Obrigada pelos vídeos Márcia Obrigada Márcia Obrigada Márcia Ai cara Chorei de rir Isso não é música Eu vou fazer alguém Cantar essa música Em algum canal Agora Foi mal Foi mal Corre Não foi eu não Foi o coitado do cavaleiro Que pegou Ai foi mal Foi mal Pera ai Pegou o coitado do cavaleiro Já estourou o gerador duas vezes Corre Obrigada Márcia Eu cantei o refrão Cheque Você não me escutou Então Eu fiz Chandra Brambra Chandra Eu cantei Como é que é o meme Como é que é o meme É essa Obrigada Márcia Ai eu não consigo jogar sério Isso não é o refrão Mas eu não consigo É isso Ai eu até chorei Que nem cara Eu não consigo 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 Cara, me trancaram com o killer, cara Isso é mesmo Derrubaram a palha que na minha cabeça, velho Mentira, é esse que derrubou a palha que na minha cabeça, cara Nem me irritar pela minha vida Tu viu que a equipe, cara, jogaram a palha que na minha cabeça, cara Nossa, mano, eu não acredito nisso Claro, eu não acredito nisso Olha, Chucky, eu fiz várias vezes o seu refrão, hein, Chucky Não pode dizer que eu não cantei, hein Ô, Master Deixa o amiguinho morrer e procura a Hatch Ai, vou fugando, cara Não, mas é porque O Master não sabe se tem a luta da roupa, cara Eita, o Cavaleiros Eu falei pra ele, deixa o amiguinho morrer, mas não deu bom, não Só vai aparecer quando o Rian morrer Oh, Rian aqui, muito obrigada pelos beats, meu querido Obrigada pelo carinho e pela mensagem, arrasou Meu filho, eu só tô Ó, deixa eu te contar o resumo Eu já cantei a música do meme ridículo Eu já... A minha equipe jogou a palha que na minha cabeça Tá puxado Tá puxado Vai, ô, Rian Ah, tu tá... Tu não vai achar a Hatch Tu tá raspejando Ô, agora é exclamação corrida É, mais certo E o outro é loja É o Master É o Di, o Grunge e você Ó, gente Ô, a culpa foi do Chucky Ele acabou de resgatar mil pontos na lojinha É ele e o Grunge Não é difícil Respeita, caralho Tá com essa porra na cabeça Gente, vamos jogar sério essa partida? Não, por live, né, Master? O Master não entrou na... Sai daí, Master, do lobby Vem pro lobby Sacola desse pijama Ô, o Di colocou que o Grunge desafiou ele Ô, o Grunge já sumiu Amigo, isso aqui é o frio Sabe aquela musiquinha da Pernambucana? É... Não sei o que do frio Não deixo você entrar É lá na titã titã Que eu vou aquecer o meu lá Então, tá assim aqui Tá frio pra cacete Isso Também, tal do verde Ih, não vai dar A live não deixa É, ele apaga O boot apaga Por causa do boot que entra Pra escrever uma bombinha Manda o nome Bem... Bem pronto, gente Cavaleiros Ele vai de enfermeira Sexy Nossa, Cavaleiros Você é muito viciado, né? Como é que tu tem esse monte de coisa? Eu vi Eu acho que o Digia Mandou até o Link É outra? Procura essa outra pra mim Essa daí que o Rian põe Só pra me ver Eu não deixo você entrar Cara, o Cavaleiros Tem todas as bonitonas Personagens dele As nossas E as Caldete Triste Deprimida Sofrida Pelada Ele tem a enfermeira sexy Menosprezando Nossos personagens E o Mishuruka Não O maior trabalho De a tudo Reprise? Não 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 Pode, pode É só pra me ver Eu não vou cantar não Em japonês Mano Tudo bom? Boa noite Boa noite O Riki Não O Riki é PC Mas eu acho que o Riki Vai abrir live Arrasou Tudo ótimo Bora Bora fazer o que ele chorar Mano Nós aqui Nós aqui Tamo focados A gente vai fazer o que ele chorar Se não Se o que ele não quitar Não foi partida boa Eita Com esse Nesse lugar Não dá Cara É a garota É a garota Ele gosta Ei É a multa que geme Eu também Tô em uma Não traz pra mim não Cara Eu tô quietinha Aqui na sala Eu jogo esse game Porque tem palhaço Pros grandes Tem mesmo Estourei Porra O palhaço é feio daqui Não Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô No armário Nem quero ver Pô Eu ia de palhaço Gente Se fosse uma personalizada Obrigada pelo vídeo Tô fazendo Tô fazendo Ela tá me afastando Otaliano Obrigado Muito obrigado Pela ride Sejam todos bem vindos Como vocês estão André Tudo bem Boa noite Neri Boa noite Tudo bom Gente Se eu falar O link de vocês Errado Pode me corrigir Viu Que eu sou Pro player E errar link Como vocês estão Gente Boa noite Muito obrigado E sejam todos Bem vindos Nós estamos Jogando um DVD Pra tentar fazer Um killer chorar Mas tá puxado A gente que tá chorando Muito obrigado Muito obrigado André Muito obrigada Pela indicação E muito obrigado O Otaliano Por vir aqui Por aceitar Obrigada mesmo De coração Vou seguir Todo mundo De volta Muito grata Muito grata Boa Deu os SH Deu os SH Fiz um gerador Fiz um gerador Fala Psy Boa noite Neri Muito obrigada Que coração Bonito Eu sou muito burra Eu sou muito burra A garota Olha eu vou pro gancho Alguém me salva A garota tava atrás de mim Eu me escondi no armário Na cara dela Ai gente Alguém me tira daqui Muito obrigado Neri Pelo follow Que sai A corrida Do Gift Card Na lojinha Começou de novo Viu O Master de manhã Resgatou Que grita Ai tá foda Tá foda André Enfermeira Vem pra cá A musiquinha do follow Chega atrasada Mas chega Ela toca atrasada A moderador Tu escutou Muito obrigado Italiano Muito obrigado Daqui a pouco Daqui a pouco Ela toca Ai Ai Tô procurando Um gerador Vou andar parecendo Que tô cagada Lá Ó Arrasou Ai falei Trinta segundos Depois A música toca Tá bem baixinho Já começou a corrida De novo André Tem uma Tem uma lojinha No canal Que tem Um gift card No valor De 50 reais E ai O pessoal Ganha pontos Nessa lojinha Só assistindo A live E nessa brincadeira O Master Hoje de manhã Resgatou O gift card Ai A gente começou Uma nova corrida Começou hoje Na verdade A nova corrida Aí quem conseguir Trinta pontos Primeiro Resgata o cartão De 50 reais Ai eu faço Um pico Com a pessoa E a pessoa Compre o que tiver Ó O Cavaleiros Falou que tá Segurando ela lá Eu já te dou Já te dou Seus pontos Que saem Sim, sim Ai quem é Sub Ganha pontos Dobrado Quem não é Só de assistir Também ganha pontos Quando dá host Quando Quando manda Ride Tudo isso daí Gera pontos Pra lojinha Quero explicar Sim, sim Ai Tem uma galera Que disputa E leva a sério Um Um fica brigando Com o outro Ai Porra Trouxeram o que lê Pra cá Cara Tem uma galera Aí que compete De verdade Eu tô aqui Eu tô aqui Eu vou te salvar Ai Não vou não Não vou não Não vou não Ai Socorro 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 Sai Não Essa badia Tá comigo Vou ficar Vou ficar aqui Na moita Ah A gente A gente também Tem o que o Ti Falou Do sorteio Dos subs A cada 15 subs A gente dá Um gift Dá 20 reais De dinheiro Pra pessoa Gift card É o costume Ai Com 20 subs A gente sorteia Pro subs 30 reais Com 25 subs A gente sorteia 50 E se a gente Bater 30 E fica os subs A gente sorteia Um cartão De 100 reais Pra pessoa Pega o pato Cara Pelo amor de Deus Oi Sapo Tudo bem Tudo certo Ana Tóvis Que tirando Nosso cagaço Eu consegui Tu viu Menina Eu fiquei aqui Assim ó Na moitazinha Ela nem me viu Não Ela tá por aqui Eu fiquei na moita E cadê Ela viu Só Aqui Aqui é pro play Gente Só que não Sai daí Que ela tá vindo Ah Não tá não Meu gato Não tá aqui 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 eu sou Eu sou pro play Enganar os Killer Mentira Gente Tô nada Tudo mentira Não se iludam Eu sou a que mais Morre pro killer Acabou o gerador Abre a porta Vambora 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 Corre pra porta Ih Não é aqui Tem que achar a porta Caralho E agora Eu vou salvar Eu vou salvar Não dá pra salvar Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Que nem uma tapada Correndo E não tô achando a porta Abriram a porta Gente Cara Eu não sei Onde tá A porta Alguém Vem me salvar Eu não sei Onde tá A saída Desse lugar Ele abriu a porta Ele nem esperou Esse Esse mapa é horrível Ai Achei Ó Adeus Eu tô na porta Tem dois no chão Tudo Que bom Sempre bom Que bom Na Tóvis Oi Faxinina Como você está Mulher Oi Gorjeta Não morri ainda Me perco sempre Não salva O cavaleiro falou Não salva Não salvarei Ficarei aqui Que eu serei a única A fugir Vem neném Neném Vem neném Cara Se eu morrer Porque eu tô indo te salvar O bagulho vai ficar louco Ó lá Tu tá no gancho Eu vou embora Tô nem vendo Adeus Fugir Adeus Aqui Eu já fugi Aqui é assim Aqui Aqui é assim Ó Presta atenção Tá com medo Tá com desespero Corre É a rua É a rua Eu já fui Eu tô bem Nega Graças a Deus Sai pelo portão Por favor Não vou morrer Gorjeta Para com isso Homem Deixa eu dar uns fotos Porque o cara me sou Dando que tem que cantar A música reticula do pato Nossa Eu não sei como escreve Pra sair meu soduck É o que deu É o que deu O nome Eu não sei Pronto 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 Psy O que que seria Handle Não Não Eu tô jogando Com o time fechado Quatro pessoas O cavaleiro É um que tá jogando Com a gente Por isso que ele tá Escrevendo no chat Foi sim Olha agora Não É Ai Eu dei errado Pera Espera 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 Escrevi errado Bosta Peraí Eu vou escrever certo Eu dei com um pincel Termas Toda que fantasma Pronto Já dei Agora deu certo Agora deu certo Então Eu fiz Ó Outro dia Eu fui jogar Sozinha Aí Eu fui jogar Com os aleatórios A partida Aí os aleatórios Tava tudo morrendo Aí o que que eu fiz Fiquei camperando O portão A hora que o último Aleatório morreu Eu fugi Eu vou abrir A porta E fugir Oi Tá bom Tá bom Vai lá Então Eu vou Adiós Abandone o grupo Master Gente Se alguém no chat Quiser jogar com a gente Nós temos duas vagas Porque nós queremos Fazer uma personalizada Fiquem à vontade Tá bom Lembrando que DVD Joga Crocs Com Xbox Com PC Fiquem Fiquem à vontade Para entrar E isso Exatamente Múltipla forma Deixa eu cantar A música do Pato Lá em casa Tinha um pato Gordinho Pra danar Só que ele é Atentado Tô pensando em matar Lá em casa Lá em casa tem um pato Gordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Só que ele é bravo Até demais Ter pra fazer Pra eu poder pegar Vou convidar alguns amigos Dos meus amigos Pra dar uma carreirinha E pegar esse danado Pego o pato 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 Pronto Cantei Porque saiu Mesmo o Dunk Tá pago Pega o pato Pega o pato Já escutou essa música aí, ó Não escute Não escute Eu ia falar, não escute Porque essa graça fica na cabeça da gente Eu vou ficar cantando Até amanhã agora Ai, meu coisa descarregou Pega o pato, pega o pato Gente, não escutem essa música Vão por mim, não escutem Ou eu podia ser Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser do mal agora Eu vou por vocês pra ouvirem essa música Vocês vão escutar essa música Eu vou ficar com essa música no cérebro Ó Pra vocês verem que não é mentira minha Calma aí que eu vou pegar ela aqui Eu vou deixar aqui Enquanto eu jogo, vocês vão escutar Pega o pato Quem não ouviu vai ficar com a música no cérebro Ó lá, ó Calma, propaganda Olha isso, cara Olha isso, cara Eles vão escutar Eu vou ficar com a música no cérebro Só que ele vai tentar Porque só me matar Só que ele é da pra animar E fazer pra mim poder pegar Vou convidar Vamos do nosso amigos Vai dar uma carreirinha E pegar esse danado Chega, chega. Chega, já vou ficar com essa bosta na cabeça. Ai, eu vou escutar a tua, eu vou escutar a tua. Calma aí. Manda o link pra mim no sussurro, depois que terminar essa partida. Que aí eu pego o link e escuto. Pega o pato, pega o pato. Que, que, que. É pão de queijo. Sério? André do céu. Essa música pega o pato, cara. Ela consome meu cérebro. Ela já te pegou? Eu tô indo pro girador. Cheguei. Vou jogar sério agora, hein? Vamos ganhar. Só deixa eu olhar pra ele morrer, tá? Alguém pulou da casa, hein? Atrás do que eu vou ficar com uma coisa. Ai, caralho. Tomei, ué? Meu stealth é perfeito. Fala porquê, né? Que o meu stealth é perfeito. Ele me bateu. Tô me remendando. Tem umas caixas pra abrir no meio do mapa. Tô quase, mas eu não vou morrer, não. Eu vou ver, tô me curando. Gurjeita, você não verá eu morrer. Você está torcendo pela minha morte. Tá bom, meu amor. Vai lá. Obrigada, viu? Obrigada pela indicação. Obrigada pela companhia. Fica com Deus. Beijo enorme pra ti. Obrigado. Fica com Deus. Cara. Não vem pra cá não, hein, filha. Eu tô vendo tudo. Boa, madeira do... É capaz de ouvir isso. Sei, sei. Calma aí. Deixa eu terminar esse girador aqui que eu te salgo. Segura aí. Todo mundo está morrendo ainda, não. Aí, ó. Já te salvaram, ó. Nem preciso chegar aí. Cara. Não, não, não. Já passou da metade. E tem alguém gemendo aqui do meu lado. Esse girador é topo. Ai, cara. Tu tá trazendo ele pra cá. Ele seguiu teu sangue. Tu tá ligado, né? Mentira. Nem sei se é possível. Ele tá me procurando. Ufa, pariu. Me achou. Estudinho da dor. Tô indo, tô indo. Eu e o killer. Ai, sai de mim, satanai. Ai, eu pulo pro gancho. Ele é big, né? Não, ele me deixou aqui. Já tem alguém do meu lado pra me salvar. Não, porra. Me alise, me alise. Me cure. Cura eu. Tá vindo, tá vindo. Vai. Puta, deu ruim. Meu Deus, não foi o que esturei o girador, hein? Fim, já era. Acabou. Vou ralar peito daqui. Puta, o cavaleiro tá lá embaixo. Vou lá tentar sobra ele. Ah, miserável. Ah, miserável. E, Gia, acho que caiu aqui. Não vai sair a musiquinha. A minha boneca foi curar, cara. Caiu. A tela desligou. A tela desligou. Termina o girador, termina o girador. Termina o girador. Aí, ó. Eu vou lá tentar salvar. Cadê o porão dessa casa aqui? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vamos procurar a porta. Quem tá no gancho? Ai, a porta já tá aqui, hein? Vou abrir. Cara, ele tá camperando aqui na porta, hein? Ai, que droga! Ele vai derrubar todo mundo, esse corno. Alguém abriu. Droga. Vai. Se fosse eu. O pior que agora tem que lutar pela vida. Morreu? Tem quem? Tem quem vivo, ninguém? Eu morri, cara. Eu vou morrer. Eu tô no chão. Tem alguém em pé? Não, né? Ó, o cavaleiro saiu fora. Eu vou morrer. Tá certo. Eu ia fazer o mesmo. Não deu pra ir contigo. Ai, desculpa. Eu fui pro lado errado. Eu fui uma poia. Eu fui pro céu, mesmo sem pão. Quase deu certo, hein? Quase deu bom. Gojei, tá bom pro céu. Lá não tinha pão. Nossa, gente. Eu nunca consegui não mexer aqui. Bora fazer. Eu vou fazer a última, hein? Essa tem que... A gente tem que sair todo mundo. Tu me mandou no sussurro, Rui, ah. Conseguiu? Não. Ai, casa, tem um pato gordinho. Tá na nossa aqui. Não é tentado. Tô pensando em matar. Tão, 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 tão. Un dinhto. Tão, tão, tão. Olha lá, olha a roupa desse, nossa cavaleiro, tu gasta uma grana nesse jogo hein, olha as roupas do personagem dele, que inveja branca que eu tô Caramba, caraca velho, tu viu as roupinhas das bonecas dele, não tem uma fubanga, olha as minhas, tudo menosprezando as minhas, meu filho, nem gosta de jogar né Tá no estilo pra morrer, filho, esse daí vai ser o velório mais chique Tu acha o que? Vai ser o velório chiquitoso Dá pra escolher, dá pra personalizar, cada personagem tem uma habilidade É muito legal Olha, olha, água mineral, água mineral Pra você ficar legal Bebeu água? Não, tá com sede, tô bebendo hein A palhaçada Não né, não tem o Goku Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete águas Pra streamer fazer live no banheiro Paguei Paguei, não dá pra escolher o Goku, mas se desse É Johnny, 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 tudo bem? Obrigada pelo follow, meu querido, muito obrigado Tá fazendo Tá fazendo o God of the Flavia? Tá curtindo? Tá nas alquilhas já? Quero, quero ver você, quero ver você matando as alquilhas Oh, é impressão minha É impressão minha ou eles deixaram esse jogo menos escuro? Tem um cenário que tá bem claro Mais água Água mineral, headset É headset, é isso? Yes Yes, crazy É isso? Acertei ou errei? Pois é Bebeu água? Não, tá com sede, tô O cara? Por quê? Você e o cavaleiro estão juntos? Correndo dele? Ah, então não pode Olha, aí eu vou falar uma coisa pra você Johnny, eu vou falar Nossa, cara É um... Ah, é o killer roubado É o Coringa Esse killer é muito roubado Esse killer é muito safado Ele rouba demais Não, olha Eu nem gosto de dançar Eu coloquei esse resgate Só porque Mas tem um pelos beijinhos também Que é pelos pontos do canal Dá pra mandar eu dançar pelos pontos do canal Só que aí tem que juntar 10 mil pontos Eu não gosto de dançar E o povo gosta de ver eu dançando Porque gosta de ver eu pagando mico Eles se divertem Só mandam eu dançar a música de animal É a música do pombo É a dança do pombo É a dança do pato Ah, é 60K Falei errado 60K Isso, Di Obrigada por me corrigir Mas qual era a música? Deixa... Me conte Deixa eu ver se eu conheço Eu tô safe aqui Se eu não estourar o girador Eu tô safe Esse killer eu não gosto dele Ele é muito roubado Deve cair a vodka Verdade Verdade, Di Ah, eu não gosto dele Ele é roubado Ele parece como o garoto do Coringa Olá, Lucas Boca Dinha Tudo bem? Ó, meu celular não mostra Mas ele mostra Vai que eu vou fazer o primeiro girador Não, ele é roubado Terminei o girador Terminei o girador Tô devendo um café Tô devendo um café Resvetar o café Ninguém resvetou Tava só esperando Obrigado, Lucas É água, gente Eu já bebi Ah, é verdade Gurgita Já vou pegar o café, meu amor Peraí Eu vou me esconder no armário Cavaleiro? Vou lá Onde ele tá? O cara tá camperando ele? Ah, já achei Obrigada O Lucas já serviu No meu café Eu tô correndo lá Ah, ele tá ali com o cara, ó Ele tá camperando sim Salvei Corre Ah, esse aqui Ele é roubado Corno Toma, palete No meio da pulsa Minha boneca Também não para de gemer Espera Espera, espera que eu vou Eu venho aqui logo Ele tava me caperando Procurando aqui Tô indo Lucas, obrigada Meu querido Pelo café Cadê tu? Tu já saiu do gancho, né? Vou me curar aqui Vou fazer o gerador Estamos ganhando Ainda estamos inteiros Mas não sei se esse aqui Vai dar bom não, amigo Um foi pro saco Só temos três Um foi vencido No seu tempão Tem um gerador Funcionando Ih, alguém foi pego Alguém foi pego A Mandy foi pega Estou procurando Procurando o gerador Cara Eu tô no cagaço Nesse killer Eu acho que tem um Dentro da casa Cadê? Não é aqui Olha, eu tô escutando O barulho do gerador Ah não É o gerador pronto Que eu tô escutando Cara Pois é Olha o killer aqui Tá tenso Ele tá camperando A garota ali Nem dá pra salvar Tô procurando o gerador Mas ele tá camperando Lá ela Ele tá correndo em volta Dela Então Mas pra achar o alçapão A gente Tem que Só pode ter um Um amiguinho Ainda precisa morrer Pra achar o alçapão Só um Um jogador Acha Enquanto tiver Mais de um Não dá Meu amor Aí nós temos que ficar Aqui na luta Ó Falta dois geradores Eu jurava que tinha um Nessa casa Eu jurava que tinha um Gerador aqui Ó Tem dois agora Vamos destruir Esse totem aqui Vai fazendo Do que sobrevivente Vivo Só falta dois Falta dois Pra dar bom Gente Ajudo que tinha Ah Falei que tinha um Girador aqui Pouco Tô doidona Agora é só Ninguém morrer E acertar o Girador Cada um Tá com um Ah não Tinha três Tinha três Agora só tem dois Agora A gente tá no Bico do rubu Não gosta de estourar Isso aqui Cara Tô tenta Tô tenta Foi estoura Falar Estourei Mas aí Tá contigo Né Boa noite Pikachu Tudo bem Caralho Profei Tá longe Tá longe Pikachu Esse é o último Gancho Ah Então eu sinto muito O pivado tá aí Eu não vou te salvar Não Ele tá conferendo Esse puto Por que ele não Vem aqui Atrás de mim Acabei de arrumar Um girador Eu tô te vendo Ele tá aí Puta Então eu sinto muito Se mata aí Que eu vou procurar Ret Eu não vou arriscar Recomendo Procurar o alçapão É isso que eu vou fazer Agora eu não sei Se tá fora Ou dentro Não 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 Eu preciso Achar o alçapão Volta Aonde Ah Escutei Escutei Obrigado Que eu morri Eu sou Cega Como Passarinho Brunque rosa Arrasou Arrasou Gente Eu vou indo lá Vamos dar uma raidzinha Muito obrigado Meninos Pela jogatina Rian Cavaleiro Master Beijo pra vocês Obrigada galera da live Obrigada raid Vamos de raid Para alguém Isso Di Coloca o SH Do Rian Por favor Não Que live de 12 horas Menino Tá doida Ô Ricardo Já vou Meu querido Deu o SH Do Rian Que estava jogando Comigo De Oi Nossa Game KJ Play Tudo bem Como você está Boa noite Rian Manda um oi No chat Para o Dida Para o Dida Ter o SH Que o Dami Não está aparecendo Deu? Boa Gente Sigam o Rian Sigam o Cavaleiros Também Cavaleiros O Dida 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 Os meninos Que estavam jogando Comigo Gente Vamos de raid Deixa eu colocar aqui O nome Gente Eu demoro mais tempo Para procurar Valeu Obrigado Até Valeu A jogatina Vamos lá Para o Dani Vamos conhecer Quem não conhece Vai conhecer o Daniel Se meu note Funcionar Né Acho que agora Foi É Underline Nossa senhora Gente Não ponha Underline No nome De vocês Ai caralho Bugou tudo Calma aí Calma aí Que vai dar Porra Abençoa Se a palma Da raiz Se atrapalha Cara Boa noite Normal Games Tudo bem Como cê tá Ai gente Eu não tô conseguindo Por um Underline Agora Agora foi Underline SS94 Gente Vou mandar vocês Lá pro Daniel O Daniel Tá só com uma pessoa Na live Vamos chegar lá Hashtag Gank da Pathy Vamos dar uma força Lá pra ele Se vocês gostarem Da live dele Já dê um follow Sigam ele lá Tá bom Muito obrigado Pela companhia Obrigada pela Jogatina Pela ajuda Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Se cuidem Até amanhã Vamos para o Daniel Fui Beijo Tchau Tchau Tchau